Do Jornal Público, este é o P24. Hoje, olhamos para o grande debate que reúne, frente a frente, nesta noite, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Viva, mas está já na reta final, este ciclo de debates de preparação das eleições legislativas que, nas últimas semanas, reuniu, frente a frente, os líderes partidários com representação parlamentar. Nesta noite, as três televisões organizam um debate conjunto entre o líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, e o líder do Partido Social Democrata, Luís Montenegro. É um frente a frente decisivo, quem sabe, para o eleitor que possa estar indeciso entre estas duas opções e que, certamente, marcará a agenda nos próximos dias. Comigo, trago para este P24 o jornalista do Público, Liliana Borges. Bem-vinda ao P24. Olá, Rubén. Liliana, nesta segunda-feira temos o grande frente a frente entre Luís Montenegro, da Aliança Democrática, com ligação de direita, PSD, CDS, PPM, e temos depois o secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que estarão frente a frente pela primeira vez, nesta posição, não é? Que já estiveram em outros debates, noutras andanças, noutras alturas, até mesmo debates para as legislativas como cabeças de lista por Aveiro, já há muitos anos. Para já, como é que Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos chegam a este debate desta segunda-feira da Liliana? Bom, eu acho que nas últimas semanas nenhum deles foi particularmente surpreendente nos debates que tiveram com os restantes partidos com assento parlamentar. Creio que os dois falaram de uma forma relativamente eficaz para os seus eleitorados, mas não sei se os indecisos e as outras camadas, as outras faixas estratégicas que os dois estão a disputar, nomeadamente os jovens, não sei se até agora foram capazes de fazer chegar as suas propostas para esta faixa estratégica que corresponde a um eleitorado que é tendencialmente mais abstencionista e que por isso pode ser determinante nestas eleições. Temos visto que as sondagens colam muito o PS à Aliança Democrática, portanto, cada voto conta e há de facto um apelo ao voto útil. Se calhar temos visto isso mais até em Pedro Nuno Santos, que disputa essa luta com uma maioria de esquerda que acabou por já dar a ideia de que pretende reeditar uma geringonça e ao mesmo tempo tem que fazer aqui um equilíbrio de não hostilizar demasiado os partidos de esquerda, mas também apelar ao voto útil. E não sei se no meio destes apelos e destes equilíbrios e desta dança que temos visto nos frentes a frentes, se eles têm sido eficazes. Acho que nenhum dos dois teve até agora uma prestação particularmente brilhante e consigo se calhar apontar, por exemplo, a Inês de Sousa Real, creio que ela surpreendeu pela sua prestação nos debates, o Paolo Raimundo começou um bocadinho com mais dificuldades porque foi a sua estreia neste modelo e entretanto creio que já recuperou o ritmo. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro até agora não… são duas figuras até que têm um estilo bastante combativo, têm essa experiência, aliás, Luís Montenegro foi líder parlamentar do PSD, Pedro Nuno Santos esteve no governo, portanto, como dizias, têm as duas experiências de debates e já se defrontaram no passado e, no entanto, até agora não sei se temos visto essa garra de parte a parte. Se calhar Pedro Nuno Santos também o faz de uma forma ponderada para agradar também um certo eleitorado mais moderado que ele quer conquistar mais ao centro. Vamos ver como é que estes dois líderes se irão enfrentar e se iremos ver um combate mais apaixonado, não sei se será a escolha certa, mas mais informativo das propostas que estão em cima da mesa. Vamos então, Eliana, olhar para este frente a frente que tem as suas características especiais e é diferente do modelo de todos os outros frente a frente que fomos assistindo até agora. O que é que este frente a frente tem de especial? Então, este frente a frente para já será muito mais longo do que os duelos que temos visto nas últimas semanas, enquanto alguns horários têm passado os 30 minutos, mas este de facto será um debate com uma oportunidade de aprofundar muito mais os temas, uma vez que serão 75 minutos e será também transmitido ao mesmo tempo pelos três canais, portanto será transmitido pela RTP, pela SIC e pela TVI em simultâneo. Este é o último, encerra aqui esta ronda de debates de frente a frente, mas depois ainda teremos mais dois. Depois teremos logo na sexta-feira um debate que será transmitido pela RTP e que sentará lado a lado todos os partidos sem assento parlamentar, portanto todos aqueles que até agora não ouvimos, como o Volte, Rir e depois na sexta-feira será o derradeiro debate novamente com os partidos com assento parlamentar, mas desta vez todos ao mesmo tempo e também será transmitido pela pela RTP, também às 21 horas. Especificamente sobre este debate, este frente a frente desta segunda-feira, Liliana, ele acontece já neste culminar dos debates eleitorais frente a frente e quando estamos já a aproximar-nos muito rapidamente da data das eleições. Neste contexto, qual é que é a importância deste frente a frente para a decisão do voto? Eu creio que do lado de Luís Montenegro podemos esperar vários ataques à governação e às escolhas do Partido Socialista, que ele irá tentar colar ao máximo essas escolhas a Pedro Bruno Santos, que integrou os últimos governos de António Costa e por outro lado irá haver aqui uma disputa inevitável de duas faixas eleitorais estratégicas, por um lado os jovens, mas também os pensionistas, que nós sabemos que as sondagens mostram e os dados recolhidos nos últimos anos mostram que são tendencialmente mais favoráveis ao Partido Socialista. Aliás, Luís Montenegro reconhece e disse até há umas semanas que queria reconciliar o partido com os pensionistas e, portanto, as medidas destinadas a esta faixa estarão com certeza em cima da mesa. Aliás, elas até se aproximam, portanto será também um desafio para este debate o PS e o CD, que muitas vezes se aproximam em algumas propostas, têm caminhos diferentes, será um desafio apresentar ao país as diferenças desse caminho, porque a verdade é que críticas feitas parte a parte, ambos querem aumentar o salário mínimo, ambos querem aumentar o salário médio também, há também uma intenção de avançar com uma revisão constitucional, isso consta nos dois programas eleitorais, acaba por ser um tema que passa um bocadinho mais ao lado, mas que é importante também perceber o que é que cada partido quer. Ambos querem mexer no complemento solidário para idosos, de duas formas diferentes. Isto leva-me a perguntar-te, Liliana, se é mais o que o nos programas destes dois partidos, ou deste partido do PS e da coligação de centro-direita, ou se é mais o que os separa, qual é que é a visão que tens sobre isto? Eles vão dizer que é mais aquilo que os separa, não é, mas a verdade, e a verdade é que têm propostas diferentes, embora os objetivos sejam o mesmo, aliás, todos os partidos também se apresentam a eleições com os mesmos objetivos, que é melhorar as condições de vida das pessoas e as condições financeiras e económicas do país. Eu creio que será esse o desafio, não é, de segunda-feira perceber de facto até de que forma é que eles se aproximam e se afastam, e perceber aqui também se há margem para um entendimento que dê uma certa estabilidade ao país, não necessariamente um entendimento parlamentar, mas de que forma é que as reformas que são necessárias para o país, nos últimos dias temos falado de uma reforma da justiça que tem sido esquecida nos últimos anos, embora seja constantemente lembrada nas eleições e depois esquecida nos anos seguintes, mas também há outras questões que continuam a ser permanentemente arrastadas e que, aliás, os dois partidos fogem em respondê-las, falo, por exemplo, do caso da construção do novo aeroporto de Lisboa, que foi novamente aviada para a legislatura que agora se irá iniciar, portanto, retomando a pergunta que me fazias, de facto não sei se é mais aquilo que os unem do que aquilo que os separa, porque os dois partidos, no caso o partido PS e a coligação da Aliança Democrática, esforçam-se para mostrar que têm de facto muitas diferenças. E acho que este debate será útil para perceber de facto o que é que os separa e de que forma é que um e outro apresentam as melhores propostas para o país. Alguns dos temas que poderão marcar este debate serão a questão da habitação, que é incontornável e que é um tema um pouco caro a Pedro Nuno Santos porque foi ministro dessa pasta, depois também as medidas destinadas ao jovem, como o IRS Jovem ou medidas específicas para habitação para as gerações mais jovens. Também a questão das pensões destinadas às gerações mais velhas, depois temas mais abrangentes como as propostas para a melhoria das condições do Serviço Nacional de Saúde, mas também as medidas destinadas ao alívio fiscal, aqui com o PS a preferir mexer nas tabela de IRS e a Aliança Democrática a preferir mexer no IRC e, verdade, é a questão da justiça que também deverá marcar o debate, empurrada também pelas questões desta última semana que catapultaram o tema novamente para cima da mesa, que tinha estado um bocadinho esquecida até agora. O que os une e o que os separa, vamos perceber melhor neste Frente a Frente, às 8h30 da noite, nos três canais em simultâneo. Obrigada, Liliana. Obrigada, Ruben. Foi um prazer ter de volta no P24. Foi um prazer estar de volta. O público vai acompanhar este debate, obviamente, com análise. Hoje, deste Frente a Frente, que relembro, será às 8h30 da noite, nas três televisões e depois dos três canais de informação correspondentes, RTP, SIC e TVI. Da noite de ontem, a revalidação da maioria absoluta do Partido Popular na Galiza, face pelo site do público ou então na edição impressa de hoje, para perceber o que esteve na origem desta quinta maioria absoluta para o partido centro-direita na Galiza, quinta maioria absoluta consecutiva. Eu sou o Ruben Martins, hoje com a Liliana Borges. Tenha um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.